Fala galera, Alexandre da Oquelele passando aqui para mostrar mais uma prancha de surf para vocês. Esta é uma Surf Prescriptions, o modelo dela se chama New Toy. O seu tamanho é 5'11, ela tem 20 polegadas e 1 quarto de largura e 2 polegadas e meio de espessura. Ela vem com plug no bico para instalação de câmera GoPro e nas opções de tri e quadriquilha com sistema de encaixe tipo FCS. O fundo da prancha tem um single concave que começa mais ou menos nesta parte e termina com o V-bottom aqui na rabeta. É uma prancha de surf com bastante volume. Isso já dá para perceber aqui pela borda, por essa grande área no bico e por esse estilo de rabeta. Este conjunto facilita bastante a remada e a entrada nas ondas. É uma boa opção para as ondas cheias, mas já não é tão solta na hora das manobras. É isso aí. Se você gostou da prancha, você pode comprar na nossa loja física ou virtual. Valeu!